E aí pessoal, beleza? Mirando aí falando com vocês, vamos pra mais um vídeo Bom, primeiro lugar com esse cenário, lindo Olha o final de tarde que tá dando aqui Eu tô falando baixo porque tem vizinhos também Não é bom a gente ficar falando muito alto aqui que tem vizinhos E bom, vamos lá Queria explicar pra vocês algumas coisas O seguinte, eu não tô fazendo muito vídeo porque eu tô... Olha o gato mexendo aqui É a gatinha aí mexendo aqui na câmera Vem cá, vem Vem aqui Ela vai derrubar a câmera aqui Então, eu não tô fazendo muito vídeo porque tô mais ocupado agora, né, aqui De repente, eu tô em outra vida, né Na verdade, eu tinha uma vida de solteiro Praticamente, né, em São Paulo Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Morde forte, ela Olha lá, dá tchau pra eles Dá tchau Dá tchau Que linda, né Ela fica brava, olha lá Ela é brava pra caramba Mas ela morde assim, não morde pra ganhar, né, pra tirar sangue, não Boazinha No final, no final, eu acho que é uma forma de agradecimento, né, deles, né, brincar Ela é nova, ela Então, vamos lá Então, o que acontece? Eu, na verdade, tava solteiro, né E comecei a namorar um ano passado Só que nós não estávamos juntos, né Então, na verdade, eu tava em São Paulo, né A namorada tava aqui E, de repente, eu vim pra cá faz um mês Agora a gente tá junto de verdade, né Estamos morando junto Então, é um outro tipo de vida, né São outros caminhos que nós vamos tomar Então, eu acho que isso acontece com todo mundo E esse som aí vai pegar aqui no YouTube Ele vai dar direitos autorais, eu acho Bom, tomara que não Então, o que acontece? Você vai mudando, né Ao passar dos anos, você vai criando uma cabeça, né Você vai criando maturidade E isso também se reflete, né Na arte Em tudo que você faz, né Você vai envelhecendo Tem gente que tem 15 anos e já tem emprego Tudo Tem um guardinha ali na rua Que ele fica tomando conta dos carros, né Eles são o pessoal da fiscalização, tá Não são guardinhas, né São fiscalização dos carros Então, tem um rapaz lá que tem 18 anos Já tem filho, né Então, trabalha Então, ele tem uma cabeça muito boa ali Então, tem pessoas que com 18 anos já tem filho Já tem família Já tem estrutura, né Já tem estrutura até de cabeça Então, o que acontece? A gente vai passando os anos Vai criando mais maturidade, né E é como eu falei Tem gente que é mais cedo Tem gente que é mais tarde Tem outros que Por exemplo, não dá certo com uma pessoa Vai com outra e vai indo Até se acertar Então, assim Vocês podem ver que eu não filmo eles Eu acho que tem que ter uma breve autorização das pessoas Se as pessoas quiserem aparecer No caso, eles Eles falam comigo Aparecem Na verdade, o meu canal é sobre arte Das minhas viagens Dos lugares que eu vou Então, assim A parte de vida pessoal também não interessa a vocês Tem coisas que não interessam Então, o que interessa mesmo é a parte da arte Eu quero que vocês me reconheçam como artista Que vejam o meu canal como um canal de arte E também de lazer As viagens, os lugares que eu vou também Eu acho interessante fazer isso Ter essas duas partes A arte e os locais que eu vou Que eu vivo E também não estou aqui de passagem Tem algumas pessoas que acham que eu vou ficar aqui um mês, dois meses Não, estou morando aqui Então, não pretendo voltar para São Paulo Não tenho nem em mente isso Como eu já havia falado Fui muito bem recebido aqui Pela família dela Pelos parentes As pessoas aqui me trataram super bem Já passou um mês agora Está criando Está dando um mês agora Então, nesse mês aí Se eu não me engano Eu acho que eu vendi dez telas aqui já Então, é um bom começo Não é aquele começo que a gente Eu queria vender umas telas De um metro e meio De um metro e vinte por oitenta Vender dez telas Em um mês seria o ideal Mas o começo é sempre assim É meio truncado E arte é uma coisa que também não é fácil a gente vender Vem, vem cá Vem, vem Vem que vem E arte não é uma coisa fácil de vender Por isso que eu faço os vídeos para vocês Até de Motivação Para a gente ficar motivado Tudo mais Então, o que acontece Por isso que eu faço esses vídeos Para motivar vocês E para vocês verem que arte Não é fácil vender Mas também não é um bicho de sete cabeças Que a gente não consegue vender Então, o que acontece Arte a gente se vende em qualquer lugar Quando eu vim para cá Escutei algumas pessoas Falando que eu não ia vender nenhum trabalho Que não ia dar certo Que a cidade era muito pequena Eu fiz umas contas Por exemplo, aqui tem trinta e um mil habitantes Se eu vender para trinta mil pessoas Um quadro de trezentos reais Por exemplo, para todo mundo Eu ganho em torno de dois milhões e quinhentos mil reais Sonhando, né? Um sonho Então, assim Logicamente, minhas telas Elas pegaram um valor maior Ultimamente Tem alguns trabalhos Que são mais ou menos esse valor Um pouco mais baixo Menor o valor Dependendo da tela Então, a gente vai aumentando gradativamente Eu, por exemplo Estou aumentando gradativamente Cada ano que passa Estou aumentando um pouco mais Tem algumas galerias Que eu estou dando uma olhada Tem uma que entrou em contato comigo A gente está negociando Então, assim As coisas acontecem Tem que ter paciência Muita calma A arte não se vende igual a banana Que banana você vai Na feira Ou no mercado Você compra a dúzia Então, vem doze A arte você compra uma Muitas vezes Acontece de alguém Levar tudo Que você tem Ou alguém Comprar duas Três No máximo Não mais do que isso Então, a arte é muito difícil De trabalhar É muito difícil Vender Mas nada é impossível Certo? Então, o que acontece? Como eu estava falando Para vocês Como fui muito bem recebido Eu gostei daqui A primeira vez que eu vim Para cá Eu gostei muito Gostei da família dela Dela Da minha namorada Dos familiares Enfim São coisas assim Que pertencem a mim Eu não quero colocar Aqui em vídeo nada Porque Aqui as pessoas São reservadas Então, eles têm O direito a isso também E só para explicar Para vocês Eles Aqui a maioria São descendentes de alemães Austríacos Eu encontrei também Ucranianos E italianos Então assim É um pessoal mais reservado Mais na deles Não é igual Assim a gente São Paulo Lá pra cima Rio Grande do Norte Rio de Janeiro Bahia Que é uma pessoa mais dada Então A gente vai aprendendo A lidar com certas culturas A lidar com certo As pessoas Então aqui É um lugar que Você Encontra Mendingo Encontra Até um ou outro Né Eu pra falar a verdade Eu vi Eu vi Dois, três Tá Por quê? Porque é até proibido Você Dar esmola Porque se você Ajuda A pessoa A ficar na rua Né Você vai Vai patrocinando Ela vai ficar na rua Então na verdade Aqui todo mundo trabalha Então por isso que eu tô muito ocupado Né Eu gosto de trabalhar Eu já vim com esse pique Lá de São Paulo De fazer as minhas telas Né Encontrei uma madeireira Aqui a qual O O O O Sr. Sérgio Ele corta pra mim as madeiras Bem certinha Em 45 graus Não preciso recortar elas Bem perfeitas Estou trabalhando na rua Aqui também Tem a galeria da Simone Né Ela reabriu a loja dela E São vestidos de noiva Né Pode ser que Uma hora ou outra Eu Converse com ela De gravar um vídeo Pra colocar no YouTube A gente tem que conversar Eu vejo com ela Tá bom Não prometo nada Mas é É uma loja muito bonita Muito aconchegante Né Tem trabalhos Muito bons Né Inclusive delas e meus É Tem vestidos de noiva Que ela fez Nossa Cada vestido Coisa mais linda Né Então ela é uma pessoa Que tem muito talento Né Tanto na pintura Como na postura também E Eu Eu particularmente Não Não sendo namorado dela Nada Mas Como pessoa mesmo Eu olhando o trabalho dela Muito Muito bom mesmo Tem vestido que leva um mês Três Seis meses Um ano Né Pra se fazer E Então é assim Só pra Só pra informar Né Pra vocês Porque eu não tô fazendo Aqueles vídeos Todo dia Né Mas prometo pra vocês Que eu não vou Todo dia na rua Tá Vai ter dia que eu vou Gravar os vídeos Pro futuro Né Que eu vou sentir necessidade Eu vou fazer Mas eu acho que tem que fluir É naturalmente isso Né É Tenho vários trabalhos Pra fazer Porque vai ter a exposição Agora Né Eu acho que vai ser A partir de terço Ou quarta Eu vou informar vocês Aí do Youtube Também E o pessoal do Instagram Do Facebook Então é As coisas vêm acontecendo Né É Aos poucos Né Como tem que ser Como tem que ser Né E eu só tenho a agradecer As pessoas de Santa Catarina Quando eu pus o pé aqui É Há um mês atrás Né Quando a gente entrou no estado Já foi Me dando uma coisa boa E quando eu cheguei em Balneário Camboriú Fui muito bem tratado Lá também As pessoas super educadas E As pessoas Vem cá Vem Eu já abro a porta Ficou aqui fora comigo E Eu pisei aqui também em Joaçaba Né É Muitas Algumas Né Pessoas Falaram que ia dar errado Tudo Mas está dando certo Inclusive Eu só tenho a agradecer O pessoal aqui de Joaçaba Tem me dado uma força legal Muita educação Assim Eu estava falando da parte dos mendigos Né Dessa coisa de Eles não dar esmola E tal Mas só que quem trabalha aqui Consegue as coisas Tá Eles são descendentes europeus Então o europeu pensa assim Não vou adiantar O lado da pessoa Que está na rua Eu vou adiantar O lado da pessoa Que está trabalhando Quem trabalha Consegue E aqui é assim Né Tem que trabalhar Então Por isso assim Que eu não estou fazendo Muitos vídeos E eu tenho que dar atenção Também para as pessoas Né Agora eu tenho uma família Né É Tem É Eu tenho que entrar No ritmo aqui deles também Né Eu só tenho um mês aqui Então Tem muito chão Para percorrer Mas Eu acho que Que Deus nunca Ia me dar o caminho De eu vir para cá Né Para depois eu voltar Para São Paulo Em um mês Eu acho que eu saí Da Paulista De São Paulo Da Paulista Para um lugar bom Também que é aqui É Logicamente Eu penso em fazer Exposição na Europa Até China Né Que eu já tenho Quinze telas na China Europa, China Estados Unidos Mas eu falo para vocês Que eu encontrei Um lugar aqui Que eu sempre gostei Eu sempre quis Morar num lugar assim Que tem essas casas De alvenaria E madeira Também Eu acho barato isso aqui Eu fico abismado A Simone A Simone Olha para mim E fala Pô Mas você fica bobo Com umas coisas aqui Mas é Que a gente não Não tem isso Né Não é para São Paulo Para cima Não tem E aqui as casas São todas Né Parece Europa E assim E assim Para eles São Uma coisa Que tem todo dia Mas para nós É interessante Que a gente Nunca viu Então assim Eu sei que Deus Não ia me trazer Aqui por nada Tá Então eu falo para vocês Aqui que está dando certo Graças a Deus Obrigado aos apoiadores As pessoas aí Que sempre estão dando Uma força De qualquer forma As pessoas que me seguem Aos clientes Né Todos que estão comigo Na fé que a gente Vai conseguir Tá E já está Abrindo as coisas Já fiquei sabendo Que tem gente na Paulista Né Aqui eu estou indo Quase todo dia Né Eu fui toda semana Agora Então estou bem cansado Desculpem não fazer Mais vídeos Né Diários Eu já cheguei a fazer 3, 4 vídeos diários Então me desculpem Mas podem ficar tranquilos Que o canal Não acabou Eu estou aqui Né Mas tem que ser natural Quando As coisas são naturais Elas vão acontecendo Até melhor Tá bom Então é isso aí Tá anoitecendo Tá ficando mais frio Eu estou com um baita Friozinho aqui Né Então é isso Muito obrigado a todos Tá Espero que Deus abençoe vocês De coração E vou deixar uma mensagem aqui Para quem ficou até agora É Se você tem um sonho Sonha ele Dorme Sonha com ele Acorda Vai Luta Você consegue Você consegue Né Creio que Deus Ele está vendo Tudo o que está acontecendo Na minha vida E ele vai ver Tudo o que acontece Na sua vida também Ele não vai te desamparar nunca Tá bom Então Então fiquem com Deus Se apeguem a Deus Que tudo vai dar certo O cara lá de cima Ele sabe de tudo Valeu Arte é vida Tchau 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 Tchau